Opa, 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 galerinha! Como é que cês tão? Cês tão bom? Eu espero que sim! E hoje nós vamos ver invenções bizarras, estranhas, esquisitas. E se tem uma galera que adora fazer invenção bizarra, são os japoneses, cara. E lá eles têm até um nome pra isso, né? Essa arte de fazer invenções estranhas. O nome é Shindogu. É a arte japonesa de criar dispositivos peculiares e pouco práticos. Nós vamos começar vendo aqui algumas invenções japonesas bizarras e depois vamos ver de outras regiões também, né? Não só de invenção japonesa vai viver esse vídeo. Como, por exemplo, a primeira aqui, ó. Protetor de cabelo pra usar enquanto come. Cara, é estranho. É engraçado? Parece uma florzinha? O rosto da garota? Parece. Mas eu não achei inútil não, tá ligado? Isso aqui é útil, tipo... Sabe quando a mulher vai fazer alguma parada no cabelo, chapinha, sei lá? Aí, enfim, tem vezes que a Rebeca não pode prender o cabelo. Eu não sei por qual motivo, tá ligado? Só sei que às vezes ela não pode prender o cabelo porque vai embolar, não sei o que, não sei o que lá. Porra, bota isso aí lá. Caramba, amigo, aqui, ó. Não vai cair na sopa, né? Outra coisa, uma invenção japonesa que durante muitos anos o pessoal ficava julgando de... Ai, é inútil, não sei o que, não sei o que lá. Era o pau de selfie, cara. Se eu não me engano, eu vi isso em algum lugar. Foram japoneses que inventaram, tá? Alguns já usavam lá muitos anos antes disso bombar aqui no ocidente. E agora tá aí, ó. Geral usando o pau de... Se bem que faz muito tempo que eu não vejo ninguém usando um pau de selfie, né? Mas, enfim, foi útil durante muito tempo. Ventilador de resfriamento pra macarrão. Cara, não é prático, mas é funcional, né? Ele realmente, ele com certeza vai esfriar o miojo. Ele vai cumprir o propósito dele, né? Mas deve ser desconfortável. Cara, na moral, você que é pai e tem que manter a casa limpa, o piso esfregado, brilhando, eu tenho a solução pra você. É o esfregão de bebê, cara. Tu acopla o esfregão no bebê e ele vai sair engatinhando pelo chão. Tá aí, ó. Encontramos um jeito de fazer bebês serem úteis. Protetor de chuva pra sapato. É meio extravagante, né? Mas eu usaria só pela elegância. Gravata guarda-chuva. Cara, isso aqui é útil, véi. Isso aqui é útil. Imagina que estilo, você tá andando na rua lá de terno, tá ligado? Aí, começou a chover. E aí você vê os normies pegando guarda-chuva da bolsa e... E, tá ligado? Abrindo guarda-chuva. Tudo sem estilo. Aí tu chega, ó. Pum! Desabotou seu terno. Tira sua gravata e... Pum! Abriu o guarda-chuva. Porra, muito foda. Eu me pergunto se tem alguém que realmente usa isso aqui sem meme. Sem ser de forma irônica. Eu me pergunto se tem gente que realmente usa isso aqui pela praticidade da parada. Tipo... Tipo isso aqui. Será que tem alguém que usa um protetor? Um guarda-chuva de sapato, cara? De verdade? Eu queria encontrar essa pessoa na rua. Isqueiro movido a energia solar. Pô, isso aqui é foda. Isso aqui é muito foda. O ruim é guardar esse trambolho, né? No... No bolso. Porque um isqueiro tu guarda, né? Pequinha, né? Agora uma lupa fica foda. O único problema também é se não tiver sol, né, cara? Ou seja, não fume de noite. Só de dia. O dia tá liberado. Na real, tu não precisa dessa engenhoca aqui, né, cara? É só você ter uma lupa, né? Ou então uma lente e um cigarro. É mais fácil. Carrega só a lente no bolso. Coletor de água da chuva. Tá certo. Tem que reaproveitar a água da chuva, ó. Tá certo. Pega essa água aí, ó. Usa pra regar as plantinhas. Pra varrer... Pra... Pra lavar a calçada. Tá errado, não. E ele vai se proteger da chuva. E ainda vai ajudar o meio ambiente, né? Ele vai reciclar a água da chuva, pô. Isso aqui é um cidadão de respeito. Só faltou nele o guarda-chuva gravata. Faixa de cabeça guarda-chuva. Cara, isso aqui é muito útil, velho. Nossa, é bizarro. É engraçado. É engraçadinho. Mas, porra, tu foi lá fazer compra. Vai voltar cheio de sacola. Tá chovendo. Como é que você carrega o guarda-chuva e as compras? Bota na cabeça e vai embora com as suas comprinhas, parceiro. Não precisa... Inclusive, eu acho que isso daqui é muito mais prático do que o guarda-chuva. Tá ligado? Porque o guarda-chuva você tem que ficar, tipo... Tá ligado? Andando pra lá e pra cá. Não sei o que, não sei o que lá. Porra, com isso aqui ele vai ficar fixo na tua cabeça ali, ó. E vai te proteger. Tu fica com a sua mão livre, tá ligado? Porra, é perfeito isso aqui. Eu acho que é assim que tinha que ser o guarda-chuva padrão, inclusive. Gravata com bolso extra. Meu Deus. O foda é que não tem como... Não tem como falar que não é útil, né, cara? É esquisito, mas é útil, mano. É útil. Máscara pra batom adequado. Cara, eu acho que isso aqui não funciona, né? Porque cada pessoa tem um tamanho de boca diferente, cara. A não ser que seja feito sob medida isso aqui, né? Cada máscara é feita sob medida, sei lá. Escova de dedo. Qual é o problema de usar uma escova de dente normal? Qual o problema? Eu não consigo ver uma aplicação... Eu não consigo ver um motivo pra uma pessoa preferir escovar com o dedo e não com uma escova, cara. Até porque o dedo é curtinho, tá... Se bem que, peraí, deixa eu tentar escovar. Hum... Cara... Ah, funciona, véi. E, ó, alcança todos os lugares que a escova alcançaria. E o dedo é maleável. A escova é dura. Ela é rígida. O dedo não, o dedo é moleinho, ó. Existe isso à venda? Deixa eu ver se eu consigo comprar. Cara, eu só tô achando escova assim, velho. Ó, tem essa daqui vendendo na Americana. Mas, pô, cara, parece uma camisinha de dedo, né, cara? Mas isso aqui já perdeu o... O principal fator que faria eu trocar pra uma escova de dedo, que é a mobilidade do dedo. Tá ligado? Porque isso aqui é duro, ó. Deve ser até mais desconfortável tu enfiar esse cilindro na boca, né, véi? Momento patrocínio. Antes do vídeo continuar, eu quero passar aqui rapidinho pra falar sobre a Blaze, que você provavelmente já conhece, né? É a patrocinadora oficial aqui desse canal. Mas pra você que ainda não conhece, Blaze é um site em que você faz dinheiro jogando e apostando e, portanto, é apenas pra maiores de 18 anos. E se você for maior de idade e estiver interessado em jogar, vale lembrar que é pra você apostar com responsabilidade. Nada de sair jogando dinheiro que nem um doido, porque existe um alto risco de você perder o seu dinheiro. Então, se você for apostar, usa um dinheiro que não iria te fazer falta. E os depósitos e os saques podem ser feitos rapidamente pelo Pix. E o depósito mínimo é de 20 reais. E a Blaze tá disponível tanto pra PC, como pra celular também. E se você usar o meu código Kleber na hora de criar sua conta, você ganha um bônus de boas-vindas de até mil reais e 40 rodadas grátis pra testar o site. Mas pra ganhar esse bônus, você precisa utilizar o meu código Kleber, ou então clicar no link que vai estar na descrição. E a Blaze tem um suporte que funciona 24 horas, durante todos os dias da semana, dentro do próprio site. E a Blaze tá com um jogo novo, que é o Crash Neymar. E esse jogo funciona da seguinte maneira. Você escolhe o valor da sua aposta, clica em começar o jogo, e aí quando começar o jogo, o Neymar vai dar um chutaço na bola e vai aparecer um multiplicador na tela. E esse multiplicador é a quantia pela qual a sua aposta vai se multiplicar. E aí você escolhe em que momento tu vai sair do jogo, porém você precisa fazer isso antes do jogo crachar, senão você perde a sua aposta. Mas então é isso, essa é a Blaze. E não se esqueça de usar o meu código Kleber na hora de criar sua conta pra você ganhar o seu bônus de boas-vindas. E lembrando mais uma vez que é apenas pra maiores 18 anos, e se for apostar, aposte com responsabilidade, porque você pode sim perder o seu dinheiro. Então é isso aí, valeu e bora pro vídeo. Óculos com conta-gota? Cara, isso aqui é revolucionário. Sabe quando tu vai pingar o colíriozinho no teu olho, aí tu erra, aí nunca cai no olho certinho, sempre cai aqui assim, tá ligado? Ou então aqui, ou então tu pisca na hora. Desse jeito aqui não tem erro, meu amigo, já tá certinho na pupila, ó. Tu vai pingar o líquido e blup, vai cair certinho no teu olho. Perfeito. Guarda-chuva de cobertura completa. Cara, eu sempre penso nisso quando tá chovendo e eu tô na rua de guarda-chuva. Eu sempre penso nisso. Tipo, pô, o guarda-chuva ele poderia proteger melhor. Porque a sua calça sempre fica super molhada. A sua calça e o seu tênis ficam ensopados. Ainda mais se for uma chuva de vento. Você só protege, sei lá, daqui pra cima, tá ligado? O seu short, suas pernas sempre molham, véi. Essa aqui é a solução. Essa aqui é a solução. Inclusive eu não sei porquê não tem tanta gente usando esse tipo de guarda-chuva, que protege tudo, véi. Será que tem à venda isso? Deixa eu ver se eu acho, mano. Deixa eu ver se eu acho. Pô, é esquisito, né? Parece um bagulho meio distópico. Achei no Alibabá. Cara, isso aqui é útil, véi. Isso aqui é útil. De todos que a gente viu hoje, esse aqui é o que eu mais tô inclinado a comprar, véi. Esse daqui eu usaria tranquilo. Eu não teria vergonha, não. Eu usaria tranquilo esse guarda-chuva. Tranquilamente. Tranquilamente. Aqueles de cabeça eu não usaria, não. Porque é meio bizarro. Mas esse aqui eu não teria vergonha de usar, véi. É só um plástico. Protegendo. Não tá errado. Pô, vai ver se você tá indo pro trabalho, tá ligado? De terno, tá indo pra um... Sei lá, pra uma reunião importante, ele chega lá todo ensopado? Porra nenhuma. Mas aí também tem capa de chuva, né, cara? É verdade, tem capa de chuva, que é mais prático que... É, pois é. Mas é muito mais legal usar esse guarda-chuva aí, ó. Foda-se. Palito de manteiga. Parece um bastão de cola. Ó, é mais legal de usar esse bastão de cola de manteiga do que passar uma simples faca, tá ligado? É mais legal de usar, mas... Porra. Guia de arranhões nas costas. Ah, pra coçar as costas, tá ligado? Ai, ai, amor. Coça no 7H, tá ligado? Porque senão, porra, você perde um tempão de pai, coça? Não, não é pra baixo. Não é pra esquerda. Não é pra cima. Porra, tu já manda. Coça o 6D, tá ligado? Perfeito. Não perde tempo. Kit de ferramentas 10 em 1 pra jardinagem. Não, isso aqui... Isso aqui é meme. É tipo aqueles alicates, né, cara? Que é 10 em 1, que vem cortador de unha. Canivete, que fala, né? É canivete, corredor de unha, abridor de lata. Mas, porra, cara, o foda disso aqui é que vai o peso de todas as ferramentas, né, cara? Vai pá, vai inchada, vai... Conheça essas duas ferramentas. Vai pé de cabra, porra. Aí não fica só sendo o Hulk pra levantar essa porra, né, cara? Eu me pergunto se esse aqui é real, velho. Eu acho que isso aqui foi feito no meme. Eu acho que não é real isso aqui. Parece que ela achou pagando a fake, tá ligado? Um robô que te alimenta tomates. Pra você que trabalha muito e não tem tempo pra comer... Mano, tem um vídeo. Tem um vídeo do cara usando o robô do tomate. Eu achava que era só imagem. Não é possível. Ele correndo... E... Não. O robô vai alimentar ele. Ele... Tá, ele aperta o botão. O robô pega o tomate. Das costas. Cara... Eu quero. Nossa, olha quantos tomates, cara. Eu quero. Onde vende? Olha isso, cara. Nem ferrando, cara. Isso é sério mesmo. Mas, porra, é só tomate só? Não pode botar outra coisa aí? Tipo, sei lá, banana? Não sei, outros alimentos? Agora vamos mudar um pouquinho do tópico, tá? Agora não são apenas invenções japonesas, mas invenções gerais. Com, por exemplo, a pistola Mousetrap. Essa invenção de 1882 de James Williams do Texas. Tinha que ser texano, né, cara? Aborda muito seriamente as infestações de ratos. O produto nunca decolou porque as pessoas tinham medo de manter revolvas carregadas de calibre .50 patrulhando o chão da cozinha. Não, e não só isso, né, cara? A sujeira que devia fazer um rato sendo explodido por um tiro, cara. Porra, precisa disso tudo? Meu Deus, cara. Máquina de barbinar. Em grupo. Caraca, cara. Um barbeiro. Um, dois, três, quatro, cinco. Aí, ó, ele já faz a barba de seis clientes ao mesmo tempo, cara. É produção em massa. Essa máquina do século XIX podia barbear uma dúzia de homens ao mesmo tempo. Uma das razões do seu fracasso comercial foi que não conseguia alterar os seus movimentos de acordo com o formato do rosto. Porra, é foda. Vai passar na valha foda-se, né, cara? Imagina se fosse assim hoje em dia. Tô sentando com... Nossa Senhora. Fazendo filhinha pra fazer a barba. Câmera revolver. A pequena câmera desse Coach 38 tira uma foto automaticamente quando você puxa o gati. Pra você guardar de recordação o último momento da sua vítima. Meu Deus. Flip. Chinelo de grama. Dá a sensação de andar na grama. Apenas de chinelo. É um fucking chinelo de grama mesmo, cara. É grama real ou é sintético, velho? Tu tem a sensação da grama onde você... Nossa Senhora. Onde você for, tu tem a sensação da grama. Pelo amor de Deus. Eles têm que fazer um de areia também pra tu sentir que tá na praia. Dispositivo de transporte de bebês no gelo. Meu Deus. Eles... Eles tão carregando o bebê nessa porra. Esquiando. Qualquer... Mano, já tá errado de carregar um bebê enquanto esquia. E ainda mais dessa forma... Não era mais fácil só um tá carregando o bebê? Botava só em um, tá ligado? Tipo uma bolsa. Inventado em 1937 pelo jogador de hockey, Jack Milford. Esse dispositivo de transporte permitiu que ele e sua esposa carregassem seu bebê no gelo. Existiam formas mais seguras de você carregar o seu bebê no gelo. A primeira é... Não carregue o seu bebê no gelo. A segunda seria, sei lá... Tu amarrar ele num... Sei lá... Num carrinho. Numa prancha. E arrastar. Seria menos perigoso. Pô, se um deles tomar um tomba aqui... Fudeu, velho. Meu Deus. Dispositivo pra fumar uma corrente de cigarros. Pra que fumar apenas um cigarro? Pra quando fumar apenas um cigarro por vez não é o suficiente. Pelo amor de Deus. O quanto você quer ter câncer? Muito. Aí tá aí, ó. Cat Meow Machine. Esse dispositivo mecânico de miado para gatos de 1963 do Japão pode miar 10 vezes por minuto, com os olhos brilhando a cada vez. A ideia era usar a máquina pra assustar ratos e camundongos. Eu tenho certeza que isso não funcionou. Eu duvido que isso tenha funcionado. Os ratos não são tão burros assim. Carro todo terreno. Essa monstruosidade com rodas de 1936 era um carro todo terreno que podia descer em costas de até 65 graus na Inglaterra. Cara, é realmente todo terreno. Olha isso, cara. Porque ele tem várias rodas, né? Ele se molda de acordo com o terreno. Foda, velho. Foda. Óculos de cama. Ah, isso aqui eu acho útil, velho. Ele é um óculos que tem um espelhinho que aí tu consegue ler assim, tá ligado? Porque você vê o que tá embaixo, mano. Eu acho que isso daí é útil, hein? Eu acho que isso é útil. Porque às vezes ler livro na cama é muito desconfortável, porque tem o peso do livro, tá ligado? Aí, porra, não é tão confortável ler deitado, velho. Eu prefiro ler sentado. E de lado também, porra, né? Tá ligado? Dói o bracinho. Assim seria perfeito, porque aí tu apoia o livro na barriga e, ó, tá lendo. Mas, enfim, gente. Essas foram algumas invenções de hoje. Qual a sua favorita? A minha favorita foi a do bebê esfregão, cara. Pela primeira vez, bebês são úteis. Pera. Cara, e se eu botar isso nas patas da minha gata? Tá ligado? Gata esfregão. Elas finalmente vão me ajudar a manter a casa limpa, porque elas só sujam com os pelos que elas soltam. Mas, enfim, esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Deixe seu gostei, se inscreve no canal. E lembrando que eu também tenho dois canais no YouTube, que é o Kleberiano e o Kleberiano Games. E também tem minha coleção de roupas na loja, que vai estar na descrição, junto com o meu pau, que está na sua mão. Então é isso aí. Valeu e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho